Eu te ajudo a se tornar um experto em créditos de carbono do absoluto zero. Esse é o ponto. A minha ideia é essa. Eu quero transformar você em um experto sobre créditos de carbono. Todos nós podemos estudar, nos familiarizar e desenvolver ações profissionais e comerciais com créditos de carbono. Todos nós temos essa oportunidade agora. Esse assunto é muito vasto e também muito vago ao mesmo tempo. Se você procurar esses assuntos na internet, você vai encontrar uma série de informações. Muitas informações. Muitas informações desencontradas, que não estão concatenadas, que não estão numa lógica clara e que dificultam o entendimento. Então lembre-se, eu te ajudo a se tornar um experto em créditos de carbono do absoluto zero. E essa é a minha intenção, esse é o meu propósito e tenho certeza que você vai chegar lá.